As coisas, os lugares que há na vida Não deixam sobrar Só as lembranças que adoram Ou fazem-me sorrir A gente que fica na história A história da gente E outros de quem nem o nome Lembram-nos ouvir São emoções que dão vida A saudade que trama Aqueles que estive contigo E acabei por perder Há dias que marca a maldade E a vida da gente E aquele que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva apoiava o rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já eu percorrei Oh, meu choro de doce abelida Gritava a cidade Que o fogo voa sobre a chuva Em instantes morrerá A chuva ouve-me calor E o segredo a cidade E a escravar Cante no vidro, crescendo a salvar O meu choro de moça perdida, gritava a cidade Que o fogo do amor sobre a chuva em estantes borrelhas A chuva, ruído e calor pelo segredo da cidade E eis que ela bate no vidro, trazendo a salvar E eis que ela bate no vidro, trazendo a salvar Eis que ela bate no vidro, trazendo a salvar Eis que ela bate no vidro, trazendo a salvar Eis que ela bate no vidro, trazendo a salvar